Oi gente, esse é mais um vídeo da Annalise. Hoje vamos ver a minha irmãzinha que se passou no creme. Ela é muito atentada e muito atrevida, estou te falando pessoal. Não ligue para ela porque ela é minha irmã de 4 anos. Eu que tenho 10, na verdade não me parece, mas eu tenho 10 e eu vou completar 11 no ano que vem. Então desligue e clique lá no meu vlog. Annalise, tchau.